Hoje, vamos embarcar numa aventura sobre rodas com o jogo Head & Out. Prepare-se para sentir o ronco do motor e a liberdade da estrada. Vamos descobrir juntos se esse jogo é o combustível que faltava para a nossa diversão ou se é melhor deixá-lo no retrovisor. Uai, sou! Tudo beleza? André aqui. E se quiser apoiar o canal, inscreva-se e deixe o seu CCC, curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que a gente está aqui para te mostrar os primeiros minutos dos jogos para tu decidir se vale a pena. É tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. Bom, as informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo e bora conferir se vale a pena jogar ou não. Jogar, vazio, é que a gente pode digitar o nome do jogador, dificuldade, escolher um carro, mas está tudo bloqueadinho ainda, vamos deixar assim mesmo o padrão e vambora. Head & Out é um jogo sobre uma viagem de carro. Ouvir rádio é uma parte essencial dele. Suas respostas nos ajudarão a personalizar a transmissão e tornar a experiência mais pessoal. Se não quiser que os apresentadores do rádio discutam questões consideráveis sensíveis, escolha respostas aleatórias. Agradecemos a preferência e esperamos que você se divirta, ok? Primeiro amor, um erro, foi divertido, ainda dói, não importa, permanece, não quero falar sobre isso. Estado civil, solteiro, solteiro, em um relacionamento, em um relacionamento e tendo um caso, viúvo, apaixonado perdidamente por alguém que não me ama e divorciado. O maior arrependimento, a traição das pessoas que você ama, um momento de covardia, aquela única noite, desistir do meu sonho, machucar alguém que não merecia, mentir quando a verdade não era importante. Vou deixar assim e vamos embora, iniciar jogo. Legal essa parte, né? Fazer com que o apresentador do rádio não incomode a gente com tais perguntas. Pressione qualquer tecla e vamos lá. Vai ter uma abertura? Parece que vai, vamos ver. Tchau, 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 tchau. A rádio se torna por si mesmo, te abriu à realidade. Dean Spencer's voz familiarizante drowns out o sonho do seu coração pounding. As a guerra canadiana da canadiana enters uma fase crítica, o governo estadunidense decidiu hoje para clá-lo a briga mexicana. Para minimizar a briga. A notícia é distúrbante, mas também de alguma forma confortável. Você já ouviu antes, mas não há tempo para uma desfaz. Essa coisa depois de você, é mais perto e mais perto. Você toma um desfaz. Focas. Tem duas coisas que você sabe para certeza. Primeiro, você precisa correr. Não se apressa. Não se apressa por muito tempo. Você tem medo de te chamar, e uma vez que você se apressa... Bem, isso é o fim da linha. Segundo, você tem coisas para fazer. Desfazer e derrotar o maior motorista vivo. O legendário... O que é o seu nome de novo? Não se apressa agora. Esse é o seu objetivo. Agora, fugir. Fugir. Vamos lá. A gente tem que fugir e derrotar a lenda. Acelerar. Acelerando. Escapar do medo. Ah, o medo está ali em cima. É aquela barra lá. Pedir para a gente acelerar. E brecar, né? Quando precisar. Use para manobrar. Ok. Opa. Ai. Nossa Senhora. Ô, doido. Meu Deus do céu. Acabei com meu carro todo. Acabei. Vamos embora. Vamos embora. Firmou o golpe. Eu podia ter brecado, né? Ó, um sonzão da hora, hein? Que isso, mano? Puja. Não pare. Não retorne. Com certeza, cara. Pode ficar tranquilo. Agora eu resolvi brecar o meu carro, né? Senão a gente vai trombar em tudo quanto é coisa, hein? Depois de assistir ao vídeo gameplay, deixa a gente saber nos comentários se você jogaria ou não. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias. A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias. Vamos lá, mano. Gostei. Gostei. Evite obstáculos e colisões com outros carros. Tranquilo. Tranquilo. Motorista profissional. Nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Ai. Nossa senhora. Desculpa aí. Foi mal pro galera. Desculpa aí. Eu tô com pressa. Tô com muita pressa. Nossa senhora. Nossa senhora. Você tirou carta, mano. Desviou? Não sei, cara. Acidente perigoso. Acidente perigoso. Caramba. Agora eu tô brincando com mais frequência aqui. Não dá ruim total. Para alterar a visualização da câmera, use tal. Ok. Nossa senhora. De onde que eu fui parar aqui, meu Deus? A polícia. A polícia tá vindo atrás da gente. A polícia vazou. Ela tá indo atrás de outra pessoa, né? Sai, polícia. Nossa. Meu Deus, eu não vi aquele caminhão. Agressão policial. Não fiz nada com a polícia. Você fugiu. Respire fundo. Respirei. Ei, vambora. Espere aí, espere aí. Espere aí. Espere aí, espere aí. Você tá comendo um biscoito ali. Você tá comendo um biscoito ali. Vambora, vambora. Ah, passamos a primeira fase, é isso? Eu acho que sim. Nível de fama. Ganhou fama. Velocidade média, 85 km por hora. Milhas, né? Ali. Vida extra. Estilo 45%. Tá legal. Impressionante. Eu falei que eu tinha tirado carta no lugar bom? Falei nada. Mentira. Vamos lá. Gostei do jogo. Legal, pô. Você para na beira da estrada, tentando acalmar sua respiração. Eles não te pegaram. Não desta vez. Como aquela garota te apelidou. O Jack... Jackalope. Jackalope. Da rodovia. Se ao menos ela soubesse que você não está fugindo só da polícia. Lembranças, decepções. Coisas que deveriam ter importância, mas não tiveram. Como o seu primeiro amor. Ah, isso aí faz parte do que eu escolhi lá no começo. Olha que legal. O amor não importa. Você queria... Você queria que importasse mais. O amor não importa. As pessoas se apaixonam e desapaixonam o tempo todo. Sentimentos vêm e vão. Desde então, você parou de acreditar no amor. Mas a vida é assim. Está na hora de ir. Vamos embora. Seguirem em frente. Ai, meu Deus do céu. E depois de assistir ao videogameplay, Deixe a gente saber nos comentários, você jogaria ou não. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias. Sua jornada começa aqui. É aqui mesmo. Então vamos embora. Esse é o seu objetivo. O melhor corredor vivo está à sua espera. Seu medo está perseguindo você. Não deixe que ele te alcance. Ok. Vamos indo. Vamos indo. Agora você está em uma cidade. Pressione para explorar. Para desbloquear ações adicionais da cidade. Um vislumbre da estrada, desafio duplo Acho que cada lugar que a gente vai aqui é uma parte da cidade O rosto do homem batendo na sua janela enquanto você espera o sinal verde Demonstra perigo e o rosto do parceiro dele também E aí, em 10 segundos uma mulher vai atravessar a rua E ela diz preguiçosamente, seguindo da careca com os olhos grudados na bunda dela Aconteça o que acontecer depois, fique dentro do carro, entendeu? Acerto Reputação Seu filho, saia Eu desafio você Eu desafio você, fuja Vou fugir Run Você pode restaurar seu carro, descansar, comprar itens das cidades Nem todas as cidades oferecem essas opções Você ganhou reputação positiva Aumentar sua reputação fará com que as pessoas da cidade ficam mais propensas a ajudar você E dessa vez, de vez em quando, desbloqueia ações da história Viajar leva tempo E custa dinheiro Você pode encontrar várias coisas no seu caminho Evento da história, transmissões de rádio, corridas de rua Quando estiver pronto, escolha o próximo destino ao selecionar a estrada com IA no percurso Use para mover a câmera Use para alterar o zoom A gente pode ver lá embaixo A gente pode escolher um caminho É tipo um roguelike, né? É tipo um roguelike Ali tem polícia, naquele lado ali Peraí Vamos pegar esse caminho aqui É, vamos ver isso aqui mesmo Você pode controlar sua velocidade no mapa Pressionando para acelerar Preste atenção no seu gasto de combustível Ele aumentará conforme sua velocidade aumenta no mapa Mas a gente não vai dirigir, não? Mantenha pressionado para manter, para se esconder da polícia Você mal consegue escapar deles Um vislumbre da estrada Abrigo nuclear Eu não entendi muito bem A gente não vai dirigir o carro Eles disseram que os abrigos eram necessários para... Nessa proteção Mas na verdade foram construídos para nos manter com medo constante E aumentar os gastos com defesa Hoje não passam de monumentos vazios E esquecidos da grande guerra que nunca aconteceu Mas aterrizou toda a geração Essa aqui, no entanto, foi convertida em uma loja Ou talvez um esconderijo de tesouro A placa desgastada na frente não inspirava exatamente esperança Mas agora você tem que admirar E é bastante precisa A garota que toca o negócio parece ter o que é preciso Comprar anfetamina Comprar kit de reparo Comprar anfetamina e o kit Não preciso de nada Não preciso de nada Seu nível de notoriedade aumenta Quando você dirige rapidamente E participa de corridas de rua E perseguição de polícias Você pode diminuir ao cruzar a fronteira Vamos acelerar Eu queria saber como é que a gente faz Deixa eu ver aqui Painel do jogador Vazio Segurar Aproximar Prear Painel do jogador Eu queria saber como é que a gente faz Para ir para a estrada E depois de assistir ao vídeo gameplay Deixa a gente Deixa a gente saber nos comentários Você jogaria ou não Inscreva-se no canal Deixe seu like Ative o sininho Para não perder nenhuma novidade A gente posta vídeos gameplays de lançamento Todos os dias Tome cuidado com a sua concentração Senão você poderá acabar dormindo ao volante Planeje seu descanso nas próximas cidades A gente está chegando em uma cidade ali Agora é o apresentador Aqui tem o painel do jogador Esse é o painel do jogador Você pode encontrar informações sobre Encontros na história, escolhas e transmissão Você pode clicar no ícone do encontro Para vê-lo novamente E também temos Lugar de itens Realmente eu não sei se vai para a história Eu acho que é só isso mesmo A gente está indo para uma cidade Vamos na cidade Explorar a cidade Vamos explorar a cidade primeiro Vamos explorar ela primeiro Você receberá prêmio pelas missões Em que chegar em uma determinada cidade E vamos descansar Descansar por sete horas Se o medo alcançar o traseiro do seu veículo Você terá a chance de enfrentá-lo sem uma corrida de medo Ah, tá Agora eu entendi aqui Quando o medo alcança a gente Aí a gente vai para a estrada e tem que fugir dele Mas enquanto ela não estiver alcançando A gente vai andar por aqui mesmo Nesse mapinha aqui Agora que eu entendi Ah, se ele alcançar a sua cidade de destino ou seu objetivo Precisa Primeiro você perderá a corrida Deixa eu dar um zoom aqui Agora a gente tem que A gente tem que escolher que lugar que a gente vai Não, não quero descansar mais não Vamos por esse lado aqui agora Sim Eu saí da Parar, achei que eu tinha saído da estrada Um vislumbre da estrada Corrida tranquila É que eu tinha saído da estrada E cada ponto desse é um evento, né Cada ponto desse aqui é um evento Aceitaram uma corrida tranquila Aceitaram uma corrida tranquila Aceitaram uma corrida tranquila agora lá Carregando Agora a gente vai Ah, a gente vai para a corrida aqui também É, o jogo tem a ver com aquele mapa e corrida, né A gente sai do mapa, vai para a corrida Depois a gente navega naquele mapa Muito doido, né Também eu não conheci o jogo É a primeira vez que eu estou jogando Por isso que eu estou aqui perdidão, velho Pressione, vamos embora Depois de assistir ao vídeo gameplay Deixe a gente saber nos comentários Se você jogaria ou não Inscreva-se no canal Deixe seu like Ative o sininho para não perder nenhuma novidade A gente posta vídeos gameplays de lançamento Todos os dias Vamos lá, vamos embora É um jogo meio confuso ali no início Mas vai aprendendo, né O medo deve estar longe de mim Calma aí vai, gente Calma aí que lá vai, gente Os quatro estão até tremendo, mano Cadê a musiquinha? Não tem musiquinha, né Cadê o rádio? Eita, carai Então podemos mudar aqui Podemos mudar aqui o A imagem A visão da câmera, né Bora 41% Tá legal Só tem que entender ali no começo, né Eu acho que o mapa ali Você vai controlando ali E vai aparecendo eventos como esse daqui De vez em quando você tem que completar Ele vai alternando, né Vai alternando Eu gostava quando Estava numa corrida mais agitada A gente Essas corridas tranquila aqui Eu não gostei muito, não Eita lasqueira Para na pista, doido 60% Passando Passamos por uma cidade aqui Vai ter um monte de curva aí agora Eu apertei todos os botões aqui Para ver se eu acho uma rádio E não achei Não achei o lugar de rádio Continua aqui Continua aqui 83% Estou pegando o jeito de dirigir aqui Bora Eu sei que ficou aí no meio Me atrapalhando Não é verdade Mais dois É que chato aqui Aí passamos E agora volta para aquele mapa de novo, né Eu acho Relaxar Rodovia em campo aberto Pela primeira vez Deixei a história Ter um final feliz Ninguém morre de câncer Ninguém vai para a cadeia Explode em pedacinho Ou se separa Continuar jornada A corrida tranquila foi concluída Escolha um prêmio Parar o medo Obter concentração Reduzir o nível de notoriedade Reduzir o nível de notoriedade E a gente vai ganhar um dinheirinho Aqui agora Polícia, polícia, polícia Ai, a polícia me pegou A polícia me pegou, é isso? Passou direto Tem uma corrida de rua Logo à frente Você poderá ganhar 11 dólares se vencer Vamos lá, então Vamos lá para a corrida de rua No começo ali Eu fiquei atrapalhado Mas vai acontecer Esses momentos De corrida Bastante Agora apareceu A musiquinha Agora apareceu A musiquinha Fica em primeiro lugar Quando a música terminar A música Você é o Jekyll Que raça de dinheiro Você, eu e a música do rádio! Vamos correr! Caramba, você está rápido! Eu ainda não me engano! Eu ainda não me engano! Eu acho que é! É isso mesmo! A gente está em segundo lugar! Ah! É isso mesmo! São três corredores! Vamos lá! O que é que é uma lasqueira? A colisão diminuindo a condição do seu carro! Oh! Ei! Não deixe o medo de alcançar você! Dirija mais rápido! E agora todo mundo passou nós ali! Ixi! Ixi! Eles bateu no outro ali, mano! Foda-se! Vamos embora! Vou chegar em primeiro aqui, cara! Como assim? Ai! 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 Meu carro não para! Meu carro não para, velho! Meu carro não para, velho! Apertei o freio aqui e ele vazou! 89% hein! 94% Para, carro! Para, carro! Para, carro! 99% Ganhamos! Você ganhou! Ótimo trabalho! É nóis, né? É nóis! Mais nada eles bateram lá! Mais nada eles bateram lá os dois e a gente ganhou por causa disso! Eu sou uma mulher patética, pastor Prime, que me desculpa sobre a sua ex-simpleza! Eles dizem que eu não posso lidar com a verdade simples! Ele não me ama mais! E eu só devo lidar com os dois que me deram de sua vida! Oh! Inocê, ele fez seusymnos velhos com a Mayor, acredite-me! E dizendo isso em diálogo, no rádio.... İşteiér这么 inchimенно para ti, não é? Um homem não é criticado para te supposedлять Mesmo que ele saibá, é a tua culpa que... De ser de estar livre, eu suposto? Oh, por favor Oh, por favor